A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um trimestre na presença do Senhor. Quem vos fala é o Evangelista Leison, superintendente da Escola Dominical em Osasco. Estaremos nesse trimestre estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Domingo 3 de janeiro de 2021, chegamos em 2021, primeiro domingo de 2021. Gostaria de desejar também um ano abençoado para você que nos assiste a essa aula online. Que Deus possa alcançar a você, a sua casa e te abençoar no decorrer deste ano. Esperamos em breve retornar com as aulas presenciais, mas por enquanto estaremos dando continuidade na aula online. Para dar início, como de costume, faremos uma breve oração. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, pelo ano que se passou e pelo ano que se inicia na sua presença. Te louvamos, Pai, por essa oportunidade. Seja conosco, Pai, nos abençoando e nos fazendo, Pai, entender, Pai, a tua palavra. Assim, rendemos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Escola Bíblica Dominical, domingo 3 de janeiro de 2021, primeiro trimestre. Estamos aqui mostrando a fotografia da nossa igreja, sede em Osasco, sendo nosso pastor setorial, pastor José Amaro da Silva, co-pastor setorial, pastor Joel Moisés, consultores doutrinários da Escola Bíblica Dominical, pastor Luiz Carlos, pastor Sérgio Leite, superintendência da Escola Bíblica Dominical em Osasco, evangelista Leis, o que vos fala, pastor Jeremias, diácono Mauro, e na administração e secretaria, presbítero Isaías Bezerra, irmão Reginaldo, irmão Josué. Que Deus abençoe esse ao corpo de irmãos que administram a Escola Bíblica Dominical, sendo o nosso pastor José Amaro, o nosso pastor Joel Moisés, os líderes máximos da Escola Bíblica. Bom, o trimestre que estaremos estudando, no decorrer de janeiro, fevereiro e março, é sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quem é o comentarista da nossa lição desse trimestre? É o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares, ele é o líder da Assembleia de Deus Belém em Jundiaí, ele é o pastor presidente daquele campo, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB também, ele é graduado em hebraico pela USP, mestre em ciências da religião pela Universidade de Maquês. Então, para quem não conhece, eis aí o comentarista da lição desse trimestre. Meus irmãos, eis aqui as lições que estaremos tratando e estudando no decorrer desse trimestre. Lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo, estaremos comentando hoje, e as demais lições até a lição de número 13, terminando como voltados os olhos para a bendita esperança. Então, nos acompanhe sempre que possível, faça um esforço para estudar e aprender um pouquinho mais sobre o verdadeiro pentecostalismo. Lição de número 1, 3 de janeiro de 2021, a pessoa do Espírito Santo. Eis aí a capa da nossa lição. O texto áureo nos traz o seguinte, Está em Efésios capítulo 4, versículo 30, fala E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, aqui nós já podemos entender aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa da trindade. E nós estaremos conversando um pouquinho mais no decorrer dessa lição. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Então, somente a Bíblia, a palavra de Deus, que revela a verdadeira identidade do Espírito Santo. Então, através da Bíblia, nós conhecemos um pouquinho mais do Espírito Santo e da sua atuação no decorrer da formação do mundo até os dias atuais. Na leitura diária, foi recomendado os seguintes livros, capítulos e versículos. Segunda-feira, Gênesis capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Terça-feira, Salmo 104, 30. A ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Quarta-feira, João 16, 13. O Espírito Santo possui todas as faculdades e os atributos da personalidade. Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. É o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Sexta-feira, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. O Espírito Santo é Deus e Senhor. Sábado, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. E hoje, domingo, a nossa leitura se encontra em João capítulo 14, verso 16 ao 18 e 26. E João capítulo 16, verso 14. Vamos ler. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Glória a Deus. Bom, o objetivo geral da nossa lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, hoje nós estaremos aprendendo sobre a doutrina bíblica, sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, esse é o principal objetivo que nós temos na aula de hoje, de sair compreendendo um pouquinho mais. Os objetivos específicos, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Nós iremos verificar a ação, a revelação do Espírito através da Palavra de Deus. Relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. A afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Meus irmãos, na introdução da lição de hoje, a primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, nós iremos ver o que a Bíblia fala sobre a pessoa do Espírito Santo numa visão geral. Sabendo que Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Pneuma, Espírito e Logos, Palavra ou Estudo. Então, é uma palavra derivada e isso é o que nós estudamos na Teologia. O estudo da pessoa do Espírito Santo é importante para todos os cristãos. Então, principalmente para os pentecostais, que somos nós, é muito importante o estudo a respeito do Espírito Santo. E isso nós podemos encontrar as passagens na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Ainda na introdução, meus irmãos, gostaria de trazer aqui um breve gráfico das dispensações. Nós tivemos a dispensação da inocência, depois da consciência, governo humano, da promessa da lei, e nós estamos atualmente na dispensação da graça ou do Espírito. E depois nós teremos a dispensação do milênio. Então, para nós, pentecostais, é importante nos aprofundar. Uma, porque somos pentecostais. E outra, porque a dispensação que nós estamos é a dispensação do Espírito ou da graça. E é o tempo de cultivar cada vez mais a experiência com o Espírito Santo. Tópico de número 1. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Tópico 1.1 Divindade A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Vamos ler ali em Mateus 28,19. Eu coloquei aqui no campo direito. Portanto, ide, fazei os discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade. Ainda no tópico 1.1 Divindade, o batismo de Jesus deixa clara a existência da Trindade. Mateus, capítulo de número 3, versos 16 e 17. Eu coloquei aqui na lateral direita do slide para que você possa acompanhar também. Mas, então, nesse momento aqui do batismo de Cristo Jesus, nós enxergamos de uma forma ilustrativa Jesus se batizando, o Espírito Santo descendo sobre Jesus e Deus Pai dizendo Este é meu Filho amado e que me comprasse. Então, aqui nós podemos ver a atuação da Trindade no batismo de Jesus. Então, esse é um dos textos que nós trouxemos aos irmãos a respeito da pessoa, do Espírito Santo e da sua divindade. Ainda no tópico 1.1 Divindade, estamos trazendo aqui um fato histórico, onde no concílio de Constantinopla, em 381 d.C., nós tivemos a apresentação pneumatológica sobre o tema que nós estamos estudando hoje. Então, a doutrina formal da Trindade foi elaborada por Atanásio e seus amigos, os pais capadócitos, a saber, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nisa, sendo esses dois Gregórios que participaram ali do concílio. As escrituras sagradas revelam que Deus é um só em essência e substância indivisível. Porém, como visto em Mateus 28.19, se manifesta em pessoas distintas, pais, filhos e Espírito Santo. Adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separando a substância. Então, esse foi elaborado ali desde Atanásio e fica até os dias de hoje. Ainda sobre a divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo aparece como Deus no Antigo Testamento, atuando na criação, ali podemos ver em Gênesis capítulo 1, verso 2, do ser humano, Jó capítulo 33, verso 4, inspirando os profetas, segundo Pedro capítulo 1, verso 19 ao 21. Assim, eles tinham recursos do céu para profetizar, julgar, liderar, lutar, governar conforme a vontade de Deus. E ali está uma simbologia onde nós somos o templo do Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, nós somos templo, morada, não somente do Espírito Santo, mas sim da trindade. Não sabereis vós que sois templo de Deus e do Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Então, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, nós somos templo do Espírito. Assim, habita no crente o Deus trino, e uno, pai, filho e Espírito Santo. Deus é Espírito e o Espírito Santo são a mesma deidade. Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Chegamos ao topo 1.2, personalidade do Espírito Santo. É importante nós sabermos que a personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. E a Bíblia, ela revela elementos que constituem a personalidade do Espírito Santo. Dentre elas, o intelecto, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, 10, versículo 10 e 11, Romanos 8, 27, onde fala sobre o intelecto. O Espírito é inteligente e ele raciocina. Em Romanos capítulo 15, verso 30, e Efésios 4, capítulo 4, verso 30, ele tem emoção, ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Esse é o versículo do nosso texto-auro. E triste sais o Espírito Santo. Ele tem vontade. Atos capítulo 16, verso 7, ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo se dirigisse à bitímia. E mais um versículo que eu gostaria de deixar aqui. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Então, ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, Mas o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo e distribuindo a cada um como lhe apraz. Então, ele reparte, ele distribui conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme a necessidade que ele julgue. Então, ele vai repartindo os dons e distribuindo a cada um conforme a sua bendita vontade. Então, ele tem personalidade. Tópico 1.3, atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos de Deus no Espírito Santo. E aí estão aí alguns atributos incomunicáveis e alguns atributos comunicáveis. Nós conhecemos boa parte deles. Gostaria só de ressaltar a seidade, que é a condição dele existir por si mesmo. Então, ninguém criou o Espírito Santo. Na verdade, ele existe por si mesmo. Tem a imutabilidade de não se mudar, a unidade. Os demais nós conhecemos e aí estão os versículos relacionados a cada um dos atributos que nós estamos vendo, alguns na verdade. Tópico 2.1, pericorese, termo teológico. Ele é um pouco desconhecido no meio evangélico. Ele expressa a relação triuna do Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai. Porém, todos são Deus. É Deus. A habitação das pessoas da trindade, uma na outra. Então, cada pessoa está na outra, nas outras, e cada uma se dá às duas outras. Então, você percebe, através dessa simbologia muito usada no meio acadêmico, que o Filho está interligado ao Pai e que está ligado ao Espírito Santo. E assim sucessivamente, o Espírito Santo ao Pai, ao Filho, o Pai ao Filho e o Espírito Santo, e todos os três representam a trindade e que são Deus. Deixei aqui dois versículos aqui no lado direito, para que você possa acompanhar comigo. João 17.5 e João 14.10. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti antes que o mundo fosse criado. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim. Então, são versículos onde Jesus trata aqui a respeito que um está no outro. Na verdade, eles estão juntos, tanto o Filho, o Pai, quanto o Espírito Santo do Senhor. Tópico 2.1. Tome em nota a declaração de fé das Assembleias de Deus. Diz assim, Cremos em um só Deus, eternamente subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem alguns versículos aqui embaixo. Gostaria de ler pelo menos um. E depois ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a atuação do Espírito Santo é importante, como é a do Filho e como é a do Pai na regeneração da raça humana. Tópico 2.2. Ele me glorificará. O Espírito Santo pode ser adorado. E agora, glorifica-me, Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17.5. O Pai glorifica o Filho e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Ele, Espírito Santo, me glorificará porque há de receber o que é meu, João 16.14. Então, o Espírito Santo glorifica o Filho e é um equívoco dizer que por isso ele não deve ser adorado. Então, meu querido irmão, meu querido amigo que nos assiste. Então, por se tratar da trindade, automaticamente, quando você glorifica o Pai, você está glorificando tanto ao Filho quanto ao Espírito Santo. E quando glorifica a Cristo, Jesus, você está glorificando a Deus e o Espírito Santo. E quando glorifica o Espírito Santo, você está glorificando a Jesus e a Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, é um equívoco você dizer que não deve adorar ao Espírito Santo também. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria e isso não existe na fé cristã. O efeito prático da pericorese em tópico 2.3 Tanta unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. Isso está lá na declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, que nós já verificamos que está fundamentado nas Escrituras e estamos passando os versículos para que os irmãos estudem e leiam na sua casa e aprofundem o entendimento a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus. Nós já passamos aí falando a respeito da trindade, que o Espírito Santo é Deus, em mesma substância, glória e poder. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer uma das pessoas da trindade ou como adorar a trindade. Tópico 2.4 Consubstância com o Filho Consubstancial significa da mesma substância. O Filho, então, ele é da mesma substância com o Pai. Eu, Jesus e o Pai somos um. Está lá em João 10.30. Ou seja, aqui está falando a respeito da trindade onde Jesus e o Pai é um. O Espírito Santo é da mesma substância com o Filho. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ainda no Tópico 2.4 Gostaria de ler com vocês em João 14.16 que diz assim E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse outro, ele vem do grego Alon Paracleton Espero que tenha falado certo. Significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma substância. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Tópico de número 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Tópico 3.1 No mundo Então, o Espírito Santo age no mundo. Sua atuação é visível a começar na criação e preservação do planeta Terra. Gênesis 1.2 diz assim A Terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Então, a atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. Por exemplo, o diagnóstico médico onde o Senhor pode fazer uma reviravolta e aquilo que podia ser para o nosso mal o Senhor faz um diagnóstico e tira uma doença como já vimos diversos testemunhos aonde ele atua. Tópico 3.2 No plano divino da salvação Então, o Espírito Santo age também no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação de Israel Primeira Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12 Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas A presença do Espírito Santo esteve com os demais heróis de Israel como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo e é ele quem nos leva a Cristo Na verdade, o Espírito Santo é que nos convence da obra do Calvário e nós aceitamos a Cristo Então, é um trabalhar e ele faz parte no plano divino da salvação Primeira Coríntios, capítulo 12, verso 3 diz assim Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo do Senhor Toco 3.3 O Espírito Santo age na vida humana Nós vimos alguns slides antes sobre as sete dispensações Passamos muito rápido porque não é o foco do nosso estudo de hoje Então, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito ou da graça E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais Isso você pode ler lá em Gálatas 5.22 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 11 Bom, irmãos, chegamos aqui ao término da nossa lição de número 1 A pessoa do Espírito Santo A conclusão do nosso estudo Nós deixamos aqui para a reflexão dos irmãos O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmo e na interioridade do ser humano convencendo do seu real estado regenerando e capacitando para o serviço do reino de Deus Então, o Espírito Santo continua trabalhando Nós podemos ver desde a formação do mundo a atuação do Espírito Santo E nós entendemos que ele continua trabalhando não somente na terra, na manutenção da terra mas também no interior do ser humano convencendo do real estado pecaminoso regenerando e capacitando para o serviço de adoração ao nosso Deus serviço e distribuição dos seus recursos conforme a necessidade se faz na obra do Senhor Que Deus os abençoe, meu querido Que você tenha um 2021 abençoadíssimo Permaneça firme, com esperança em Cristo O Senhor é convosco O Senhor abençoe seu lar, sua casa, os seus negócios E estaremos, se Deus quiser, nesses domingos aprendendo a cada dia mais a palavra do Senhor O Senhor é convosco E este ano, o Senhor é convosco Agradeça o Senhor é convosco Agradeça o Senhor é convosco Tchau.